O meu nome é Giuseppe Leonardi, sou dos padres Cavani e estive no Brasil muito tempo, de 74 a 89, mas depois quase todos os anos vou ao Brasil. Em Curitiba, entre outras coisas, fui professor de Geologia do Brasil, Geologia Histórica e parei ontologia dos vertebrados na UFPR, no Politécnico, e trabalhei depois na pastoral universitária em Ponta Grossa, mas também como assessor da CNBB Paraná e mais tarde da CNBB Nacional. Atualmente eu estou há sete anos no Congo, República Democrática de Congo, mais exatamente na capital, Kinshasa, esta grande cidade de 10 milhões de habitantes, onde tem mais ou menos 80% de pessoas em idade de trabalhar sem trabalho, desempregados, e se calcula que tenha 40 ou 50% das crianças e adolescentes em idade escolar que não vão na escola. as famílias não têm condição, sempre que eles têm a família, de fazê-los estudar, porque todas as escolas são a pagamento e eles não têm condição. Nós montamos uma casa de acolhida para as crianças, a maior parte crianças órfãs, ou então abandonadas pelo pai frequentemente, muitas vezes até pela mãe, e que vivem com algum tio, com os avós, e com outras situações. A nossa escola é gratuita e temos atualmente, em 2011 e 2012, 247 crianças e adolescentes, e a partir de agora, que fizemos inscrições, a partir de setembro serão 290. As crianças, além da escola gratuita, nós fornecemos duas refeições por dia, é mais o café com leite de manhã, e ainda os cuidados médicos, cirúrgicos, quando precisa, e a roupa, os livros, na quantidade de coisa. Além desse trabalho da casa de acolhida e da escola gratuita, temos dois, e agora serão três seminários, onde estamos formando padres cavanes congoleses. E a primeira geração, digamos, o primeiro grupo, os mais antigos que entraram em 2005, no nosso seminário, este ano, em fevereiro, já fizeram, foram ordenados diáconos, e será o primeiro grupo de padres cavanes congoleses. Atrás deles vem cerca de 30 seminaristas, e entrarão mais nove em setembro. Nosso projeto de continuar a trabalhar em Kinshasa, mas, ao mesmo tempo, dentro de dois anos, mais ou menos, abrir uma outra casa mais no interior, e depois, dependendo do número de padres congoleses da nossa congregação, que estão crescendo, se formando, etc., poderemos abrir outras casas ainda, sempre na área da educação e da ajuda a crianças, adolescentes, de jovens carentes. Música 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 Música